O DJ SGC é o cara sem limite Quero ver você chutar Aqui na cidade alta o clima tá gostosinho As novinha vão passando e sarrando No bar dos novinha gostosinho As novinha vão passando e sarrando No bar dos novinha Toma-lhe pica Aqui na cidade alta o clima tá gostosinho As novinha vão passando e sarrando, 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 sarrando no pau dos novinhos Pica de 4 toma-lhe pica Pica de 4 toma-lhe pica O DJ SGC é um cara sem limite O cara sem limite O cara sem limite O cara sem limite É o cara sem limite Canal Funk! Sou eu porra! Ao trem! Pica!